Domingo Domingo você já sabe Domingo tem grau Mas no Domingo é daquele jeito que a gente gosta Com aquele pôr do sol maravilhoso Olha o tempo como é que está Véspera de feriado Domingão Vídeo de hoje vai estar meio fraudulento Porque veio meio quilo de gato pingado Só veio 4 motos pro top hoje Então Vou filmar o melhor A nata pra vocês Tem que ter do migrão na segunda Não chove, não cai no raio Tem no terremoto Tem que ter Então acompanha aí Que é mais um vídeo pesadão da família Itabonacite Vamos esperar o menor passar Pra começar o vídeo Versão brasileira Herbert Richards Olha lá Domingo O normal é estar quantas? Quantas motos? 20 motos 25 motos Tem meio quilo de gato pingado Tem meio quilo de gato pingado Dois em pina Quatro fica olhando Vocês aí que acompanham o vídeo da família Itabonacite Você já viu A arena do migrão assim Com duas motos Você ia estar vendo duas passando a cada segundo Apareceu mais uma vídeo corrida Controla isso aí menino de aço Já vem cá e o morrologe Estou escutando uma fortuna É a dele Tem mais uma ali Uma fortuna Fortuna é potente Eu quero uma fortuna Para a preta é potente Vamos em nós Vamos em nós Sincronia de mongologe Trolli Olá de aço Peguei essa pra vocês O menor é o bicho Vai ter vídeo Nessa semana dele Aguaram Eles me pediram tanto Então família É o seguinte Tem um inscrito nosso aqui Está fazendo aniversário O pai dele Trouxe ele no dia de aniversário Mas trouxe num dia Que veio quase ninguém Então Vamos ver se ele tem coragem De ir na garupa De algum cara aqui Vamos lá Pergunta ele Está junto com o pai dele Eu quero saber se ele não vai na garupa de alguém E aí Vai na de quem Escolhe um aí Vai na dele aí A minha moto está sem freio Vai na de quem E quem não está aqui não Vai ter que ser o Calilo Só quem sabe O que é Calilo O menorzinho Escolhe aí E aí Vai Melhor Melhor Deixa ele voltar Olha lá Ele veio preparado Trouxe até capacete É o Enzo Segura Ele vai lá Assina ele aí Como é que é Ele vai para trás Garupa é bom Garupa é bom Garupa é bom O cara que está de fora Está com mais medo Que o menino O cara rouba a minha moto Ainda vem Querer tirar a onda Para o meu lado Está ficando Os farinzerinhos Querem me atropelar Vai para lá Vai para lá Que meu pé é ruim Ah estão tontos Veste Fiquei tonto mesmo É ver o menor Com inscrito Onde ele está em capacete Hoje a gente filma ele Ela está com a esposa Botou no entorno Tchau É o menor É o menor Está na frente Que preta Com vermelha No pintura Vai da contramão Infeliz Toma Atenta Patão chegou naquele Big papum Pirulicão Toma 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 Tô tonto Toma 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 Sempre pra quem quer que tenha a mão nervosa Vamos ficar com mais um vídeo aqui pra vocês Não foi como a gente espera todo o domingral Aquele papum, pirulitão, moto pra lá, moto pra cá, queda, ralando, cortando giro Mas fazer o que, né? Teve vídeo sim Se você quer chover Mas se tivesse chovendo, teria vídeo pra vocês, demorou? E é assim, ó Alucinado, quase caindo no merfil Já acabamos no merfil da família